Quando eu ouço cantar bem, tiro logo o meu chapéu Não se me dava morrer, ó caramba, ó carago Se houvesse cantos no céu Meu amor, abre-me a porta Que estou a ficar gelado Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Já não sou teu namorado Já não sou teu namorado Já não és amada minha Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Soltamos os bois à vinha Soltamos os bois à vinha Mesmo no dia dentro do Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Vai carreta, bois e tudo Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Vai carreta, bois e tudo Ou agora, quando eu tinha 18 para os 19 Chovia-me na sear, ó caramba, ó carago Agora já me não chove Meu amor, abre-me a porta Que estou a ficar gelado Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Já não sou teu namorado Já não sou teu namorado Já não és amada minha Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Soltamos os bois à vinha Soltamos os bois à vinha Mesmo no dia dentro do Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Vai carreta, bois e tudo Se me não abres a porta, ó caramba, ó carago Vai carreta, bois e tudo Vai carreta, bois e tudo